Zezinho, o garoto do forró Vilmar Ferreira, divulgações, com potência do Tocantins Cheguei com meu paieiro na mão, traiado e cheirosão Eita não que é problema, ai ai Comprei, é de boi e o uísque vão Mandei localização, que é frasmo e é colar no esquema Hoje é sexta-feira, é só segunda-feira que eu vou parar Chama no Fizeiro, que a fibra é lá de ouro, hoje vai brilhar Chama no Fizeiro, que minha bota tem desconto e me errei Faz poeira levantar Chama no Fizeiro, que a fibra é lá de ouro, hoje vai brilhar Chama no Fizeiro, que minha bota tem dois pontos e me errei Faz poeira levantar Cheguei com meu paieiro na mão, traiado e cheirosão Eita não que é problema, ai ai Comprei, é de boi e o uísque vão Mandei localização, que é frasmo e é colar no esquema Hoje é sexta-feira, é só segunda-feira que eu vou parar Chama no Fizeiro, que a fibra é lá de ouro, hoje vai brilhar Chama no Fizeiro, que minha bota tem desconto e me errei Faz poeira levantar Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Zezinho, o garoto do forró Bora dar essa forró com Zezinho, o garoto do forró no volume 3 Vem embora Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Negra, tu só me procura quando tá com desejo Fica moradinha quando beijar meu beijo Fica alucinada quando eu te deixo nua E quando chega em casa abraça seu marido E fala bem baixinho no seu ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa Assume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu E se amarra na pegada no galante é tu Comigo é só prazer Mentirosa Assume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu E se amarra na pegada no galante é tu Comigo é só prazer não existe amor Negra, tu só me procura quando tá com desejo Fica moradinha quando beijar meu beijo Fica alucinada quando eu te deixo nua E quando chega em casa abraça seu marido E fala bem baixinho no seu ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa Mentirosa Assume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu E se amarra na pegada no galante é tu Comigo é só prazer Mentirosa Assume pra esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Se amarra na pegada no galante é tu Comigo é só prazer não existe amor Milmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Zezinho O garoto do forró Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Faixão recaída tá me deixando assim Vida se sentindo descaído Porque você faz assim Coitado de mim Eu tô me lascando todo dia na cachaça Até os amigos já estão virando a cara pra mim A minha vida é um filme que chegou ao fim Porque você me vira cabeça Porque você me tira do sério O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero Porque você me tira do sério O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero E bora dançar forró Zezinho o garoto do forró no volume 3 Paixão recaída tá me deixando assim Vida se sentindo descaído Porque você faz assim Coitado de mim Eu tô me lascando todo dia na cachaça Até os amigos já estão virando a cara pra mim A minha vida é um filme que chegou ao fim Porque você me vira cabeça Porque você me tira do sério O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero Porque você me vira cabeça Porque você me tira do sério O corpo pede que eu te esqueça E a mente só diz que eu te quero Vilmar Verreira Divulgações O potência do Tocantins Zezinho o garoto do forró Vilmar Verreira Divulgações O potência do Tocantins Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você O amor nos dá direito De amar e de sofrer Quando a gente ama alguém Não consegue esconder Só vivi na solidão Vivendo a vida sem pensar Na procura de outro amor Mas tentando te encontrar Só vivi na solidão Só vivi na solidão Só vivi na solidão Vivendo a vida sem pensar A procura de outro amor Mas tentando te encontrar Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você Sentindo falta de você Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você Coração apaixonado Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você O amor nos dá direito De amar e de sofrer Quando a gente ama alguém Não consegue esconder Só vivi na solidão Vivendo a vida sem pensar Na procura de outro amor Mas tentando te encontrar Só vivi na solidão Só vivi na solidão Vivendo a vida sem pensar Na procura de outro amor Mas tentando te encontrar Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sentindo falta de você Coração apaixonado Não tem jeito de bater Só vai te descompassar Sendo falta de você Vilmar Ferreira Divulgações O Porquência do Tocantins Zezinho O Garoto do Forró Alô, Gilberto Gilmar, bora dançar forró Alô, Reginaldo, simbora dançar forró Você lembra daquela menina que sentava na beira da esquina? Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela, me amarro no jeitinho dela Pois é, o coração tremeu Você lembra daquela menina que sentava na beira da esquina? Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela, me amarro no jeitinho dela Pois é, o coração tremeu Eu só não esperava que você já me amava Sequer nenhum motivo deu Mas ela acreditava no poder das palavras E seu, seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me beija, me abraça, me excita Que eu, eu sou todinho seu Deitar no meu colo, menina E olha as tremeu E olha as tremeu E olha as tremeu Forroneio, boyzinho no forró Chega mais, Roneio Deixa comigo, Zezinho, garoto Forró, macho, véi Tamo junto Forró, cachaça, véi Que dança, que dança Negócio bom Cê lembra daquela menina Que te sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você ainda me amava Se quer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava No poder das palavras que deu O teu amor é meu Vem cá, menina bonita Em minha praça, me beija, me aceita Que eu, eu sou todo teu Vem cá, menina Te mostra as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me aceita Que eu, eu sou todo teu Deita no meu colo, menina Te mostra as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu E valeu, eu sou todo teu E valeu, Zézinho, galo do forró Tamo junto, mas joelé Sucesso, valeu O meu coração tremeu O meu coração tremeu O meu coração tremeu Zézinho, o garoto do forró E bora dançar forró Essa é a música de composição do Ronei O boizinho do forró Tamo junto, Ronei Filmar Ferreira Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Hoje eu vou sair Pra te procurar Eu conversei com as estrelas Pra te encontrar A noite já se foi O sol já vai raiar Mas cadê você? Eu já cansei de esperar Amor, cadê você? Amor, amo você Amor, cadê você? Amor, amo você E pra cantar comigo Meu parceiro Ronei O boizinho do forró Chega mais, Ronei Deixa comigo Zézinho, galo do forró Macho velho Bora dançar forró Ô, negócio morró É marretão do tudo Hoje eu vou sair A te procurar Já conversei com as estrelas Pra te encontrar Pra te encontrar A noite já se foi O sol já vai raiar Mas cadê você? Eu já cansei de esperar Amor, cadê você? Amor, cadê você? Amor, cadê você? Amor, cadê você? Simbora galera dançar forró Agradecer a todos que curte o trabalho Do Zézinho, garoto do forró Zézinho, o garoto do forró Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se você agarrar com véia E garanto não passa nada Eu te monto no cavalo Que hoje vai ser pressão Bora tomar um dreia Dentro do meu caminhão Eu te monto no cavalo Que hoje vai ser pressão Bora beber um dreia Dentro do meu caminhão Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se você agarrar com véi, garanto, não passa nada Eu te monto no cavalo que hoje vai ser pressão Bora beber um ideia dentro do meu caminhão Eu te monto no cavalo que hoje vai ser pressão Bora beber um ideia dentro do meu caminhão Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Zezinho, o garoto do forró Se bora dançar forró, alô Delixagas Produções Aquele abraço Zezinho, o garoto do forró no volume 3 Gravando diretamente do estúdio RBF Produções Rodeio, bodezinho do forró Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rodei na cama a noite inteira Com saudade de você Numa depreda nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta Amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Não quero mais viver sozinho Não quero mais viver sozinho E traga seu amor pra mim E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Alô, Denício, bora dançar forró Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rodei na cama a noite inteira Com saudade de você Numa depreda nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta Amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Zézinho, o garoto do porró Zézinho, o garoto do porró Todo dia ele sai E volta de madrugado E volta de madrugada Todo porró Todo porró Todo porró Todo porró no verbo e chora E só fala de matar O ladrão que levou O ladrão que levou a dama embora Ela escreveu pra ele E mandou lhe dizer Não esquece seu amor E não sente mais prazer E o homem que te lembrar E o homem que te levou Vem tratar com a mulher Vem dar beijos e abraços Na hora que ela quer Então o corno chorou Todo porró no verbo e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Então o corno chorou Todo porró no verbo e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora E bora, bora dançar forró Ao vivo Zézinho, o garoto do porró No volume 3 Embora RBR Estúdio Roteiro Boizinho do porró Todo dia ele sai Em vontade de madrugada Cantando a mulher dos outros Ele deixa a beleza rasa Madrugada ele chegou Caído, embriagado Quando procurou mulher Ladrão já tinha levado Então o corno chorou Todo porró no verbo e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Então o corno chorou Todo porró no verbo e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Ela escreveu pra ele E mandou ele dizer Vai, esqueça seu amor E não sente mais prazer E o homem que te levou E o homem que te levou Leita até como mulher Leita beijos e abraços Na hora que ela quer Então o corno chorou Todo porró no verbo e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Então o corno chorou Todo porró no verbo e chora E só fala de matar O ladrão que levou a dama embora Zézinho, o garoto do forró Bora, bora dançar forró Um abraço aí pra toda a galera que curte o trabalho do Zézinho O garoto do forró Simbora! O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá bisbilhotando Você não dá as cara Você deu pausa e eu pedi a ver Eu te respeito, mas eu faço um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar Do meu forró, o que é que eu vou falar? Que a gente já tinha data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe? Que que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? Que que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá bisbilhotando Você não dá as cara Você deu pausa e eu pedi a ver Eu te respeito, mas eu faço um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar Do meu forró, o que é que eu vou falar? Se a gente já tinha data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? E a marinha não vai ser norinha mais Zézinho, o garoto do forró E simbora galera, vamos dançar o rosézinho, o garoto do forró No volume 3, bora Ronei Estúdio RBF Produções, gravando tudo aí Hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda E ao nos despedir com um forte abraço E um beijo e um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver meus olhos Quando o ônibus sumir na estrada Lágrimas vão rolar Desses olhos meus E olhando a paisagem E vai pensando Gotinho Gotinhas molhando O rostinho seu Quando o ônibus sumir na estrada Lágrimas vão rolar 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 Hoje vou ficar, muito machucado, por uma coisinha linda Ela vai partir, pra longe daqui, na tarde que fica E ao nos despedir, com um forte abraço e um beijo de adeus Vou esconder o rosto, pra não ver os olhos, gritando o cedo Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar Esses olhos meios, me olhando a paisagem E vai passando, botinhas manhando, o rostinho é cedo Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar Esses olhos meios, me olhando a paisagem E vai passando, botinhas manhando, o rostinho é cedo Zezinho, o garoto do forró Eu me criei no campo, lá no interior Não troco meu cavalo num carro de valor A cavalgada é a melhor coisa que tá tendo O paredão batendo e o couro tá comendo Calcei a minha bota e vou dançar porrô Colado na morena e eu passo o chão, levanta porrô Colado na morena e eu passo o chão, levanta porrô Essa festa é a melhor, essa festa é a melhor O paredão batendo e o couro tá comendo Eu me criei no campo, lá no interior Não troco meu cavalo num carro de valor A cavalgada é a melhor coisa que tá tendo O paredão batendo e o couro tá comendo Calcei a minha bota e vou dançar porrô Colado na morena e eu passo o chão, levanta porrô Calcei a minha bota e vou dançar porrô Colado na morena e eu passo o chão, levanta porrô Essa festa é a melhor, essa festa é a melhor Já está no interior, não faz o chão, levanta porrô Zezinho, o garoto do forró Bora dançar porrô Alô Gilberto e Jumar, tamo junto E essa autoria do Zezinho, o garoto do forró Madrugada fria Madrugada fria A cama está vazia Eu não sei pra onde ir Com você no pensamento Não consigo dormir Madrugada fria Eu ainda não dormi Tô sozinho no meu quarto Tô sozinho no meu quarto Sem você aqui A cama está vazia Eu não sei pra onde ir Com você no pensamento Não consigo doer, fico olhando pra parede Um quadro a foto sua, e de frente pro espelho Você se arrumando toda nua, seu travesseiro do meu lado O seu perfume está no ar, fico sozinho no meu quarto Esperando você chegar, madrugada fria E eu ainda não dormi, tô sozinho no meu quarto Sem você aqui, a cama está vazia Eu não sei pra onde ir, com você no pensamento Não consegui dormir, madrugada fria E eu ainda não dormi, tô sozinho no meu quarto Sem você aqui, a cama está vazia Eu não sei pra onde ir, com você no pensamento Não consigo dormir Madrugada fria, e eu ainda não dormi Tô sozinho no meu quarto Sem você aqui, a cama está vazia Sem você aqui, a cama está vazia Eu não sei pra onde ir, com você no pensamento Não consegui dormir, madrugada fria Eu ainda não dormi, eu ainda não dormi Eu ainda não dormi, tô sozinho no meu quarto Sem você no meu quarto Sem você aqui, a cama está vazia Eu ainda não dormi, eu ainda não dormi Eu ainda não dormi, com você no pensamento Eu ainda não dormi, com você no pensamento Se arrumando toda nua Seu travesseiro do meu lado O seu perfume está no ar Tô sozinho no meu quarto Esperando você chegar Madrugada fria E eu ainda não dormi Tô sozinho no meu quarto Sem você aqui A cama está vazia Eu não sei pra onde ir Com você no pensamento Não consigo dormir Madrugada fria E eu ainda não dormi Tô sozinho no meu quarto Sem você aqui A cama está vazia Eu não sei pra onde ir Com você no pensamento Não consigo dormir Não consigo dormir Madrugada fria Zezinho, o garoto do forró Alô, Cássio Neves, o gigante do forró Essa é a música de autoria do Cássio Neves Em parceria com o Zezinho, o garoto do forró Alô, galera Alô, galera, eu tô chegando aqui de novo Com a onda do momento E balança o corpo Chegando no forró Tô botando pra quebrar A pegada é diferente A galera vai dançar Alô, galera, eu tô chegando aqui de novo Com a onda do momento E balança o corpo Chegando no forró Tô botando pra quebrar A pegada é diferente A galera vai dançar É bola, bola, quero ver você dançar Com a mão na cinturinha Vai botando pra quebrar É bola, bola, quero ver você mexer Com a mão na cinturinha A mulherada vai mexer É bola, bola, quero ver você dançar Com a mão na cinturinha Vai botando pra quebrar É bola, bola, quero ver você mexer Com a mão na cinturinha A mulherada vai mexer Alô, Romei! Estúdio RDF Produções, gravando tudo aí, e bora! Alô, galera! Tô chegando aqui de novo com a onda do momento E balança o corpo chegando no forró, tô voltando pra quebrar É canta diferente e a galera vai dançar Alô, galera! Tô chegando aqui de novo com a onda do momento E balança o corpo chegando no forró, tô voltando pra quebrar É canta diferente e a galera vai dançar É bola, bola! Quero ver você dançar Com a mão na cinturinha, vai voltando pra quebrar É bola, bola! Quero ver você mexer Com a mão na cinturinha, a mulherada vai mexer É bola, bola! Quero ver você dançar Com a mão na cinturinha, vai voltando pra quebrar É bola, bola! Quero ver você mexer Com a mão na cinturinha, a mulherada vai mexer Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma